COMBO INFINITO Tá rolando pra gente aqui no canal A gente tá aí transmitindo E3 Vai começar tudo hoje Apesar que eu não sei se esse vídeo já vai sair antes Ou depois da transmissão Da EA, então enfim, vai depender aí do nosso tempo Nós estamos no esgoto Aqui ó, ah, antes de explicar Mais coisas do jogo, né Já peço pra vocês se inscreverem no canal, deitar a notificação E deixar esse joinha, coisas que influenciam Aí na forma que o YouTube mostra O canal pras outras pessoas E pra vocês mesmos, pra vocês poderem continuar Recebendo os nossos vídeos Nós estamos descendo Aqui no esgoto Conforme o Esqueci o nome Rapaz, o cara aqui Se transformou no Skull Agora, num desses meninos Que são, com certeza a gente vai dar a volta Pra sair aqui ó O cara se transformou num desses semi-vampiros Não são bem vampiros, mas são os Skulls E ele pediu pra gente vir até aqui Não sabemos ainda o motivo Não tá me parecendo coisa nada boa Aqui temos um negócio pra poder ver Dinheirinhos Não sei se vocês viram no último vídeo Mas eu mudei minha forma de jogar aqui Tô usando um TACAP Antes de apertar naquele lugar Eu vou dar uma explorada Eu já apertei aqui sem querer Ah, temos um puzzle aqui Vamos voltar como tava antes Vai fechar O jogo tá me avisando pra eu descansar Pra evoluir Eu tô com uma experiência ali bem acumulada Mas eu vou descansar só depois Não tá abrindo Porque a água está baixa Ok, então vamos Vamos aumentar a água Mas eu vou descer lá primeiro Porque como aqui vai ficar cheio d'água Então eu não vou conseguir explorar depois Nós não temos inimigos Cheirinhos Que é o dinheiro do game Só isso Então vamos lá Vamos abrir pra Fazer essa água descer Você que ainda não tá vendo Nossa série Você tá convidado a Acompanhar A gente tá fazendo A série do Vampire Desde o começo Ainda temos aí Tá na água Dá pra fazer isso Vamos ver se ele se molha Vamos se molha Parede invisível pra água É... Nós estamos fazendo a série inteira Então vocês podem ver Os outros vídeos aí No canal Já estão disponíveis A playlist Ela é linkada Em cada um dos vídeos Que a gente lança Então Vejam Vale a pena A história é boa Tá Já vi tudo aqui Então Me resta Tirar essa válvula E essa válvula Pô não Ah Deu certo Ué Aquela Deixa eu ver Isso não funciona Tem algo errado Com aquela Aquela paredes Acho que eu vou passar Por dentro da água Vê se ele sobe aqui Não Paredes invisíveis Um rato Um rato não Uma pessoa Desconhecida Também não sobe A pessoa pra aquele lado Muito interessante Tá Não acho que ele vai funcionar Acho que tem que parar a água Por completo Isso não funciona É isso mesmo Então ao invés de abrir a parada Pra encher de água Tem que fechar Pra acabar com a água O jogo lá não para De avisar Pra dormir Ainda não Não baixou Ok Deu certo Inimigos Nada Vem aqui Então vamos lá Ou só alguém se alimentando E sumiu Estranho Estranho Cheio de avisos De caia fora Keep out Esse esgoto Esse esgoto Não tá nada Legal Uma vareta De chumbo Pra fazer alguma coisa Algum elemento Ele vê o sangue Mas ele não Não tem reação Ah não posso ir pra água Esses bloqueios Que o jogo tem Eu acho meio chato Mas eu já tô acostumado Clima da hora Esse esgoto Ambientação Muito boa Seja lá O que fez Esse estrago Não pode ser Coisa bolha Lá Mas tá voando O cara Estou ouvindo um barulho Estranho Não preciso morder Esse rato Eu já tô com o meu máximo Eita Bicho Eu não posso entrar Esses rato Eles têm escapado a morte de Váscalon por muito tempo. É hora de destruir os sewers de sua filha. Você novamente. O que eles chamam de Sewardog. Pega a sua boca, novo-born, ou eu te destruirá como um mago. Você deixou o beijo consumir você. Finalmente, um pouco de lucidez. Você aprende a respeitar os leis de Váscalon. Pega-se para um bloco e a mão da cruz. Ah, vou morder você, rapaz. Eu não precisava ser deixado nesse poder. Ah, vai tudo nele. Ótimo. Ó, pegou. Vou esperar meu poder subir. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Nossa! De novo? Tá ficando mais rápido. Ah! O que eu tiro? O que é isso? Ah! Ah! Ah, peraão! E você terá uma espalha fina para adornar o meu mantelho! Você não tenta desafiar e dictar a Askelon! Lá como uma espalha! Estou com o lanche e a mão que cruzam tudo! O lanche e a mão que cruzem tudo! Apenas o lanche e a mão que cruzem tudo! E você tem que ficar com o lanche e a mão que cruzem tudo! Uma vez Vou deixar esse sangue para exerir energia Eu vou te destruir Eu vou te destruir Seu sangue agora é meu Mais um Caraca, droga Sumiu 7 metros, dá para ver ali Nem tinha percebido Você encontrou sua morte em mim Isso Só dá com a garra agora Já era Apareceu para morrer Sem rodeio em, o cara só caiu Sem frases de efeitos Vemos um belo troféu Não explorado aqui, porque deve ter coisa boa Tem que ter alguma explicação para esse cara aí Não é possível? Ele vai ficar aí Será que ele morreu mesmo ou só desmaiou? Achei que ele ia tentar fazer mais respostas Achei que ele ia tentar fazer mais respostas Vamos avançar Se acontecer alguma coisa, vai acontecer Se acontecer alguma coisa, vai acontecer É realmente Ficou por lá Pelo menos um Skull Escaiu a raça de Fergal Não tem um pouco Mas ele vai ficar em um escritório Ou se não Será que ele vai parar lá Será que ele vai parar lá no escritório do cara? Naquela parede Que tinha 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 uma parede Tinha uma parede Com um armário na frente Que não deixava a gente ver o que tinha depois Pode ser que ele vá parar lá E o Skull Que escapou dele foi Do nosso camarada O que é que ele vai fazer com o cara? Nós temos sangue aqui. Um caminho lá em cima. Temos sangue aqui na frente também. Umas velas, um negócio feio. Eu estou parado no mesmo lugar. Não, não vai não. Deixa eu ver o que acontece naquele lugar mais alto. Ué, que lugar é esse cara? Não tem nada. Bizarra. É, deu a volta, né? Não é possível que tenha um perigo maior do que aquele cara por aqui. Como ele poderia ter feito isso tão longe? Ah, tem sangue em todo lugar. O que é que ele fica? O que é que ele vai fazer? Eu espero que nós ainda estamos mortos. Nossa cara, é tipo uma comunidade de Skulls? Bendita você, Bridget! Isso não é o sangue de um vampiro, mas ele vai quente a sua fome. Ué, não, não deve ser um zíter novo. Isso é o seu domínio, não o seu. Você já foi avisado. Espera, eu te salvou dessa criatura. Isso deve ser importante. Obrigada. Agora, vá. Vá para as ruas e casas. Não há amor perdido entre nós, vampiro. Mas, obrigado. Sean Hampton me enviou. É verdade. Você parece tão triste. Você é a fera do esgoto. Sean Hampton me enviou aqui. Eu acredito que ele queria que eu encontre você. Quem é você? Se você precisar, eles me chamam de Olde Bridget. E essa casa é onde nós vivemos. Eu sou Jonathan Reed. Eu sou um novo-vindo, Ekon. Eu tenho medo de não ser certeza do que está acontecendo. Eu não vou descer, jovem Ekon. Mas eu sinto a sua dor. Pergunte, e eu vou te dar o meu atenção. Por que aquele criatura foi depois de você? Furgle é o instrumento de Ascalon. Os mestres vão ver nós mortos ou tornados em escravos, se eles tiveram o caminho. O que é isso? Ele não era um Ekon ou um Escal. Eles são conhecidos como Volcod, um antigo de mortais. O que é isso? O que foi esse Ascalon clube? Vampire Societies Elite in the Empire, they make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lesser So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps, the sad saint was always kind to us, he must trust you if he revealed our location Sean is a skull, all those I've encountered have been violent crazed creatures, how can he be any different? Maybe because he is the sad saint, or perhaps because I am old Bridget of the Sue Skulls Sean killed a patient of mine, and that's just one of the murders he's being hunted for If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection Harriet Jones is alive, that's it, that's the proof Sean wanted me to find, I must talk to her What? I must warn you, she is fragile and may not receive you warmly I don't understand She is filled with bile and hate, her mind is sharp as a tack, but her body is so weak, I've never seen its like before She is resting in a room on the far right of this hideout Thank you, I will bear that in mind What? 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 Não é, cara. Que absurdo. A gratidão eterno pela sua proteção, mestre. A gratidão eterno pela sua proteção, mestre. Não dá pra falar com todos. Nossa, mas eles são muitos. Nossa, mano. E reviravolta, será que os seus carros vão me atacar ainda? Oh, Bridget, me permitiu me pensar em cima de alguns anos atrás. Mas eles não são como as outras pessoas, não dá pra trocar a ideia firmeza. Tem um lá que parece ser diferente. Seu lugar não está aqui. Esse não está afim de trocar a ideia comigo, não. Mas me deu uma bala. E você? Não? Não? Então vamos pra outra. Nós estamos em sua perfeição. Você vai nos acabar? O Ascalon nos lutou por anos por anos por anos. E você? Não sei o que é. Eu não acredito que estou fazendo isso. Não acredito que estou fazendo isso. Não acredito que estou fazendo isso. Obrigada pela sua proteção, mestre. É, eles são meio limitados, né? Falas deles são mais limitadas. A velha Bridget diz que você é uma que me confia. Sim, pode confiar, cara. Qualquer hora eu te arrebento. Eu não confio em vocês. Ta, é hora de ir para o esconderijo e depois falar com a Harriet Jones. Vamos. É hora de evoluir. O que é isso? Massa comum. 143 de dano. 187 no nível 3. Uma arma de duas mãos parecida com a que eu estou usando. O jeito de se lidar com ela, parece. 143. Enquanto esse tem 165. Olha o nível que eu estou em nível 3. 165. Parece bom. Na verdade, eu tenho que ver se ela deixa tonto. O nível de atordoamento está em 21. Essa está em 15. Vamos ver se eu consigo evoluir essa primeiro. Não dá. Já tenho essa parada aqui. Tá. Então, eu tenho nível 3 com 165 de dano. Enquanto essa daqui chega... Nível 3 com 187, mais atordoamento em 15. Mas eu posso aumentar o atordoamento até o mesmo nível que eu estou com a outra arma. Então, aqui tenho mais dano. Bacana. Vamos lá. O dia ia dar mais dano, né? Por mais dano. Mas eu acho que está bacana manter o mesmo nível do outro. Aumentar aqui. Aí aumenta aqui. Temos uma arma com 20 a mais de dano. Depois vai para 264. Vamos ver para onde a outra vai. 165 até 177. A outra vai para 230. Ok. Vamos mudar. Agora. Não, não dá para dar agora. Só depois. Quantidade de níveis é igual. Vamos ver se classe disparada. Mais um desse. Agora é a hora de evoluir de verdade. Dormir, descansar e trocar ideia com a mulher depois. Todos eles vão ser desconhecidos para a gente. Vou melhorar. A mordida. Aumenta o dano causado pela mordida em combate. Aumenta a geração de vida ao usar a mordida em combate. Agora você pode carregar 3 soros. Aumenta o número de balas. Blá, blá, blá. Aumenta a absorção de sangue ao usar a mordida. Bacana. Vamos continuar nessa estratégia de usar essa mordida como uma ótima função durante o combate. Vamos manter nesse nível. Condição corporal que é a minha vitalidade. Eu vou aumentar o nível de sangue na verdade. Capacidade do sangue. Vai levar 1000. Mais 25%. Eu já tenho alguns poderes que estou gostando bastante de usar. Tenho mais para pegar, mas eu vou continuar investindo agora no... Vigor. Mais um pouco de vigor. E assim chegamos ao nível 17. Boa avanço. Hora de dormir, hora de nanar. Tem aquele loadzinho normal. Vamos ver como é que fica nos distritos. O distrito... Do Sean Hampton está estável, o que é legal. O hospital caiu para saudável. Está rolando alguma coisa lá. Afinal eu estou longe. Nossa, acho que a hora que eu voltar para lá vai estar dando alguma medo. Aqui está em grave. Tem uma galera muito, muito doente. E... Lá está abandonado. Não tem muito o que fazer lá agora. E esse distrito que a gente não sabe nem onde é. Parece que está mó de borrasse. Ah não, West End. A gente passou perto. Bom, dá para ver que a minha barra de vigor está muito maior do que a minha vitalidade. E a barra de sangue é uma aumentadinha. O próximo avanço vai ser a vitalidade. Vamos falar com a Harriet Jones. O visual parece que está melhor nesse cenário aqui. Interessante. Ah... O Askelon nos está lutando por décadas por décadas. Como é, Dundon? Eu não tenho medo de falar com você nessa hora. Temos mais cenário aqui dentro do esgoto. Vamos ver para onde vai. Depois voltamos lá para falar com a Harriet Jones. Tem um cara aqui, mano. O cara é normal? O que você está fazendo aqui? Eu poderia lhe perguntar a mesma pergunta. Você não sabe que é uma zona de quarentena? Eu sou o Dr. Jonathan Reed. Estou investigando a epidemia. Você teria melhor chegar em um lugar seguro enquanto você ainda pode. Oh, realmente? Vamos investigar em algum lugar mais. E deixe-me aqui. Eu pedi a sua perdão. Eu disse, vá. Deixe-me alone, senhor. Não, o cara não quer que eu fale com ele, mano. Descubra por que o Javatorizado está se escondendo nos esgotos. Bom, vamos descobrir isso pegando as coisas dele. Não, mano. Estranho, cara. Você não sabe o que poderia acontecer com você se você ficar aqui. Por que você não vai para casa? Por Deus. Eu preciso que eu pegue em frente para fazer você desaparecer? Deixe-me alone! Deixe-me. 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 atender para casa. Eu estou seguro aqui, não percebam? Não sei? Estou melhor risking o flu, do que cañar o atalho. Estou bem claro? Estou bem. Eu entendi. Bem, desde que você esta, obviamente, escutando de uma afговорa, não tem mais mais seguro para ir? Você pensou que estou estúpido? O Asylum de The Night Asylum, a Turquoise Turtle e mesmo a Jininum das atico? Eu tento eles todas. Não. Esta é a minha única chance! Você tá tão bem que você nem consegue olhar pra mim, cara. Nossa. Cinco pistas. Tipo, se eu morder esse cara, ninguém vai perceber, velho. Pergão. Não tem nada pra poder saber dele aqui. Rola de novo. Senhor, você não tem ideia da sua ideia. É a mesma conversa, tá bom. Bizarro. Tem uma missão extra aqui perto. Vou continuar, depois eu volto pra falar com a Harold Jones. Olha lá, é o caminho contrário. É, beleza. Vamos voltar pra lá. Acabei deixando passar. Ali volta pra cidade, pra onde eu vim. O rolê que a gente tem que dar pra chegar no lugar, né? E agora é só ir reto. Eita. Bom, tô curiosaço pra saber o que tá acontecendo com essa mulher, né? Ué. Olha que ela tava morta. Antes de eu falar com você, eu quero dar uma olhada no lugar, Harold Jones. Sim. Queza parte de ir. Muito bem. É verdade. Ah, eu tenho que ver. Seis que cedera o balde. Eu não tenho um brilhão. Não tem nem o cristão de a qual. Agora eu tenho que ver com vocês. Eu terei um mistério da família. Não tem de não que ver com essas coisas. Não tem nem nem... Eu posso pegar um mistério de um estímulo. Eu você também. Não tenho que ver que eu posso descobrir. Eu lembrar os chamar da sua esposa. Nós temos que ver. Olá, Harriet. Você me conhece? Nossa, ela tá zoadaça. Olha o braço dela. Então você deseja ficar aqui? Sim. Eu sou com a minha própria vida. As escutas, assim como dizer. Poxa, Harriet. Sempre sozinha. Você respeita o seu desejo de Bridget? Você obedece ela? Bridget é muito gentil. Ela só precisa me manter e eu vou ficar bem. Como você se sente? Eu não consigo ver. Eu não consigo mover. Meu corpo está cair. Eu sinto como se eu morro de novo e novo. Você tentou comer ou beber algo? Eu não consigo ver. As pessoas aqui tentaram me alimentar, mas eu não estou com medo. Eu não tenho a força. Isso é bem. Dá pra perceber vendo. As escutas, o sangue, o sangue, o que você trouxe para desistir a morte de uma forma tão agressiva? Para ver se eu pudesse ser morta. Ah. Você tomou desistir a causar tanta dor e desistir? Ninguém me dê uma maldita sobre mim. Não tem uma maldita, pobre, Harriet. Sempre o descargado. Por que fugir com Sean Hampton? Oh, sempre é um prazer ver um santo morrer ao mal. Mas o covarde ainda não vai matar. Vai querer morrer? É muito importante perguntar. Você responderá? As perguntas, as perguntas, as perguntas. O bom médico sempre procurando respostas. Você lembra o que você fez depois de sair do hospital? Você matou alguém? Primeiro, uma pergunta de mim. Você responder primeiro. Muito bem, então. O que você quer saber? Você é como eu? Você também matou? Não somos mortos, Harriet. A morte não se pertence a nós. Nós somos diferentes. Eu amo o que eu sou. Eu realmente me sinto. Eu relisco o dolor que ocorre por mim. Eu sei que você fugiu do hospital com Sean Hampton. Você ou Sean matou alguém no seu avião? Ninguém. Tomemos a lembrar. Eu quero morrer. Eu quero sangue. Eu quero sangue e eu quero sangue. Sean me levou daqui. Eu me levou aqui, pelo menos. Mas os escondos ouviram minhas prayer. Os escondos matou aquele diabo. Quem foi aquele homem? O que foi morto na rua? Ele era meu senhor. Eu vivi aqui há muitos anos antes de cair. Ele era um homem terrível. Disgusting. E cruel. Muito cruel. Você procurou vencedor por sua mão, e alguém mais desculou você. Muito conveniente. Não mentira para mim. Eu não mentira. Eu vi ele perto dos docks, e eu gostei dele morto. E eu estou feliz ele é. É verdade. Mas eu não matou ele. Eu estava muito cansado. Opa, porém. Ah não, foi as sombras. Foram as sombras. As sombras, eles me ouviram e me respondem. Algo profundo, na escuridão, rápido, morto. Eu me perguntou se eu queria a revenge. Eu respondi, sim. E essas sombras, essa presença, você ainda ouve? Foi um vampiro? Ah... Did Sean see it? Ah... It... It spoke only to me. And now... It is silent. But it is born of hatred. Ah... And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh... It hates you. What makes you say that? It... It whispered your name, Doctor Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me. What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh... Oh, I'm tired now. Let me rest. No more questions, Doctor Reed. No more questions, Doctor Reed. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are Skulls groveling beneath the feet of our Makers. Your diction, your words... You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon. But it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Why do you live here? Amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt. The shame. From the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwan. The Ascalon Club. We are the sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can. And now we hide. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a Skull. I've no idea as to what blood made her. What is a Skull in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Sean Hampton now. Your kindness has been ample payment, Econ. To protect us, I'll close the access to our hideout. But you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. I hope we'll meet again. The vampire and toes will never die. We're at your mercy. Will you end us? Old Bridget says you are one to trust. It's locked all right. E Lucia? I know I will S самом-era open to him like that. Now, don't talk to me. I do hut 1 on high players. No, don't-1load. Okay. I'm gonna worry about this. I will meet again. They're not a puzzle plan. Okay, the entrance was it開心. Hum, interessante os Kaws terem consciência. Eu imaginei que eles eram criaturas raivosas, mas pelo visto, assim como os humanos, eles têm os bons e os maus. Agora resta saber o que é que é essa mulher, né? A Harriet se transformou em algo muito absurdo. E por que o Hamilton tá salvando ela, né? E por que o Hamilton está se escondendo no esgoto? Seguindo aquela missão que tá mostrando ali, aquela cabeça no mapa. Ah, saímos do lado. Não, não. Outro lugar mesmo. Nossa, bicho. Está ligado, tudo bem. É, aqui que eu... Ah, por isso que eu vi aquela quantidade enorme de sangue, hein? Nossa, o que o Hamilton tá fazendo aqui, cara? Está se alimentando essas pessoas? Só pode ser. Olha lá, vamos lá atrás do escritório dele. Bem-vindo de volta, Dr. Reed. Você gostaria de tomar comunidade comigo agora? Sean... Você está comendo a carne de sangue? Você está comendo a carne de sangue do morto do morto do morto do morto do morto do morto do morto. Por isso que você está comendo a carne de sangue do morto 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 do morto. Eu era um homem para ser confiado. Você tinha palavras com o pobre Harriet? Você não faz diferença entre os vivos e as escolas, não é? Nós somos filhos de Deus, Dr. Reed. Um de todos. E ele é determinado para nos salvar. Onde está o lugar de você? Como você pode ser tão certeza que você pode manter a aberta? Essa casa era uma casa de uma família de Dawson, mas foi me bequeathado através do donação. Então você tem o caminho do lugar e ninguém tem cuidado? Seguindo para nós mesmos, não nos interessamos. Isso é um templo, e eu espero que permaneça para anos. Os Dorsons? A família mais famosa em Londres? Não há ideia de que acontece aqui? Não, não. A donation foi feita antes da wall. O building foi feita. Eu nunca conheciam Aloysius Dawson. O que será o resultado se você continuar assistindo os escolas e os vivos? Para a última década, isso é o que está acontecendo. E eles têm encontrado uma vida melhor. O que é que muda? Você está esquecendo a epidemia. Tudo pode ir muito rápido. Eu vi. Ainda não. Essa é a minha vida. Ainda é que muda. Ainda são os escolas. Ainda os erros de Deus. Ainda os césar. Você está acolando por alguém, não? Você está acolando a escolas? Não você não vê o perigo de alguém que você merece? Nós somos todos os pecadores, esperando a salvamento. É uma verdade simples, ordem pelo Senhor. Eu sou um perigo da sua glória. a minha mew é amigado miss jones has been behaving in a most violent manner she's going to need special attention that's precisely the reason I brought her here to meet old bridget she's the guy that it requires who is this old bridget Eu não sei, doutor. Ela rarely fala do seu passado, mas eu sei que ela tem uma longa. Ela é provavelmente a mais antiga da cidade. Harriet está possesada por sua hatred. Você não pode deixar ela romper livre. Ela é perigosa. Ela se juntou com a própria cliente, doutor. Oel Bridget é um santo para os jovens jovens, guiando-os para a salvação e a existência peaceful. Eu acredito que eu aprendi tudo o que eu preciso saber. Eu tenho certeza que você não matou ninguém, mas um dia eu acredito que você vai cruzar a linha. Logico é um profissão de verdade. A confiança é a única caminho para a salvação. O que você quer dizer? Nós temos sido deslizados com Deus. Nós somos instrumentos do seu divino will. Nós vamos nos alimentar sempre e sempre. Amém. Ele pega os mortos e come as carnes deles. Eu não tenho o luxo de ser capaz de satisfazer meu sangue no sangue e moro de vida. Dê-se mais para Deus, doutor. Expel suas urgens e se sentirem para o Senhor em paz. Estas urgens... Você sabe que o sangue nunca será satisfazer. Eu venho de ser capaz de satisfazer meu sangue no sangue. Eu tenho ensinado a alimentar apenas sobre a carne dos mortos. É agora o meu sacramento. Eu venho de ser capaz de satisfazer meu sangue. Abraçar e matar ele. Mas isso pode trazer algum problema. Se eu transformar ele num humano... Isso foi ruim pra caramba que a Dorothy usasse essa opção azul. Se eu transformar ele num humano... Ele volta ao normal. Ele não gosta muito disso. Mas eu acho que eu posso fazer isso. Poupar eu... Eu... Respeito a opção dele. E não perco a experiência. Não estou aqui pra perder a experiência, mano. Deixa esse cara como ele está. Se for o caso, se for possível... Eu depois enfeitiço ele e morro ele. Acho que é isso que eu vou fazer. Porque eu acho que eu nem tenho 500 de experiência. Mas vai ficar com menos, né? Poupar. Poupar. Pelo menos eu não arrumo confusão desse lado. Xiii. Novos cidadãos disponíveis para matar. Ah, eu aumentei o nível de feitiçais. Olha isso. Cordeiro do sacrifício. Vamos ver porque que apareceu esse troféu. Cuide do destino de Xan. Tá bom. Rapaz. Ao invés de perder a experiência, eu ganhei. Não tem mais o que falar com ele. Não tem mais o que falar com ele. O negócio é sair daqui, então. Ixi. Funciona alguma coisa aqui fora. Ixi. Ah, existe um vampiro entre em nós. Puto, de vez de falar com os outros. O que ele tem nas mãos? Não é possível, cara? Como assim? O broche tá bebendo, velho. O broche tá bebendo, velho. O broche tá bebendo. Ah, é ali que eu tenho que abrir os negócios, então. Vamos ver lá. Vou fazer isso em algum só pra poder ter certeza de que eu tô... Vendo todos. É, vão aparecer algumas novas pistas aí mesmo. Vamos escolher o cadáver. Ih, rapaz, vamos voltar pra perto da casa da mãe dele. Bom dia, senhor. Dr. Reed. Você viu o que aconteceu com ele? Na verdade, sim. Ele foi tirado do pão, como um fogo vulgar. Quem poderia ter feito isso? Quem? Bem, um vampiro, claro. Olha, peixões na cabeça e lacerações aqui. Tem definitivamente um vampiro perto. Por que é que você parece tão medo? Você não viu isso. Ele foi morto antes de derrubar na terra. A força necessária para fazer uma coisa assim, bem, é perigoso. Boa noite. Você de novo? Você não viu o que aconteceu com ele? Não, eu não. E eu não me importo. Por que? Por que é isso? Porque esse sexista peixe é um dos quatro men que me blacklistou. Boa ordem, se você me perguntar. Bem, eu vou deixar você agora. Bem, eu vou deixar você agora. Bem, eu vou... Bem, eu vou deixar você agora, Sr. Reed. Hum, você viu o que aconteceu? Não. Eu estava voltando para a casa de trabalho, quando eu ouviu um tremendo de risco, e havia um homem morto, em frente do edificio. Você viu nada? Não, eu disse, só aquele tremendo de risco. Uma mulher de risco? Você certeza? Claro. Foi terrível. Eu pensava que era minha irmã, então eu saí. Mas era um homem que nunca vi o Rando antes. Adeus, Sra. Paxton. Estranho, estranho, estranho. Vamos procurar pistas por aqui ainda. Aonde eu já fui, acho que não vai ter nada. Vamos avançar então. O jogo está então me pedindo para... O jogo está me pedindo para avançar para outro distrito, ao mesmo tempo que tem uma missão. Deixa eu ver onde está essa missão, que é aqui mesmo. Não, não está. Não, não está. Essa missão extra eu vou deixar de lado ali. Por enquanto. Vamos em frente, vamos tentar encontrar então... Esse lugar da casa da mãe dele. Isso é despecável. Os caras evoluíram o nível deles. Os caras evoluíram. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Não, 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 não. E? Bem, irmão. É hora de trazer essa conversa para um fim. Para sempre. Eu consegui. Você sabe que eu não vou jogar esse jogo. Vem agora, doctor. Como um cachorro. Ou você acha que está fazendo uma autopsia? Não seja ridículo. Eu vou matá-los todos. O kind Dr. Swansea. O sweet little lass com o cabelo de red. Eu sou o harbinger, traz o seu punimento. Mary. Não você vê? Isso não é eu. Fleta que nunca se agrega. Tudo um sonho. Não um sonho. Vá-lo para um fim. Vá-lo para um fim. Onde? Eu vou encontrar uma cura, Mary. Eu vou te dizer. Onde? Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Que pena que eu não consegui manter o padre vivo. Porque pelo visto não dava para evitar que ela mordece ele. Eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Caramba, mano. Que acontecimento. Vamos ver o que acontece algumas noites depois. Para que a gente possa finalizar esse vídeo que ficou extremamente longo. Matou a irmã duas vezes. Que tipo de... O padre de White Shepherd. Vai trazer consequências absurdas, cara. Ele já morreria, então. Não vi... Talvez vocês aí que estão vendo a série já saibam a maneira de evitar que o padre morra. Talvez outros canais já tenham feito isso. Mas eu não vi formas. O que avanço na história? Mas eu subi um último rosto para a minha irmã deslada. Eu percebi que o mundo inteiro agora se envolve a essa palavra singular. A epidemia que se abriu a Londra não é o fluo espanhol. O que é transmitido através do sangue. Via violent biting. Turning survivors into frenzied immortals. Eu sou Dr. Jonathan Reed. Eu sou um vampiro. born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions closing around me. I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. É, meu. Muitas horas depois. E a gente ainda está no capítulo 4. A grande caçada. Encontre Lady Ashbury em West End. Bom, nós temos 3 mil de experiência. Eu vou dormir aqui. Vou evoluir. E tudo mais. Peraí, peraí, peraí. Vou voltar aqui. Tinha uma missão lá. Qualquer missão. Leia sua correspondência. Bom, a correspondência deve estar no quarto. Eu vou avançar para a gente ver como ficaram os distritos. O negócio ficou louco demais. Eu tenho mais um XP bacana. Eu vou acabar aumentando esse level aqui. Dano de 350. Agora está em 200. Vai ser um bom dano. Esse poder eu estou achando legal porque ele atira, ele acerta muitos inimigos. Vou aumentar também de novo a minha vitalidade. E ver como ficaram os distritos aí. E ver como ficaram os distritos aí. Vou ter que dar um pulo lá para ver qual é que é, o que está acontecendo. Ah, o padre não aparecia aqui. E eu acho que era bom. Ah, então o padre não entra nessa conta. Nossa, os distritos estão muito mal, cara. Eu não sei se é culpa das minhas opções, das minhas atitudes ou por conta do próprio jogo. Mas é isso, meus amigos. Esse vídeo ficou muito maior do que o normal. Nós fizemos muitas coisas. Espero que vocês gostem aí. Até porque não vai dar para lançar muitos vídeos durante os próximos dias. Então esse daí vai ficar para poder colaborar com isso. Vocês vão ver as lives que a gente vai fazer da E3, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Eu estou ainda abalado com tudo que eu vi. Triste pelo Dr. Reed. E vamos ver o que acontece mais em Vampir no próximo episódio, beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo do Como Infinito. Valeu. E vamos ver o que acontece mais em Vampir no próximo episódio.